Vamos arrebentar, vamos nessa! Todo mundo remexendo o copo com a gente! E mexe o copo aí, mexe o copo aí E se sacode aí, se sacode aí Joga o braço aí, joga o braço aí Joga o braço aí, joga o braço aí Vambora! Queta negão, quieta neguinha, quieta negão Iaai! Queta negão, quieta neguinha, quieta negão Quebra! Eu tô ligado em você, eu tô vidrado em você Eu quero ver você mexer Vambora! Eu tô ligado em você, eu tô vidrado em você Eu quero ver você mexer Vambora! E quieta negão, quieta neguinha, quieta negão Parou, mexeu! Quieta negão, quieta neguinha, quieta negão Simbora! Vamos quebrar! Eu quero ver você subir, você descer, mexer pra ter meu coração só pra você e se enterar Essa malícia que é meu samba, essa malícia que é meu samba Todo mundo remexendo o corpo com a gente! E mexe o corpo aí, mexe o corpo aí Se sacode aí, se sacode aí E joga o braço aí, joga o braço aí E joga o braço aí, joga o braço aí Vambora! Quieta negão, quieta neguinha, quieta negão Iaai! Quieta negão, quieta neguinha, quieta negão Samba! Eu tô ligado em você, eu tô vidrado em você Eu quero ver você mexer Eu tô ligado em você, eu tô vidrado em você Eu quero ver você mexer Ai! Quieta negão, quieta neguinha, quieta negão Iaai! Quieta negão, quieta neguinha, quieta negão Quieta negão, quieta neguinha, quieta negão Vambora, olha o cortezinho a gente bonita Jogador do meu snipe de ouro Vamos quebrar, vamos passar Jogador do meu snipe de ouro